E aí moça, essa aí é a japinha do forró, do ponto do forró Nossa, é só... sofrência Três e meia da manhã você mandou no áudio Com a voz enrolada exagerou no áudio Falou algumas coisas que não são comum de você Sente sinceridade a cada palavra A delegar tudo, dizer que tá bem Que não sente saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei você até pôde excluir E o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei você até pôde excluir E o print da sua tela é saudade de mim O áudio já não sabe Aouble já salvei você até pôde excluir Vê se admite que me ama